Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, Minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam matá-lo. Procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo essa passagem do Evangelho, muitas vezes nós nos assustamos, né? Quantas pessoas que abandonaram a igreja católica porque disseram assim, Ah, lá eu não me senti acolhido. Não me acolheram lá, não. O padre foi muito grosso. Senão, o ministro da Eucaristia lá também aí mudou de igreja. E no entanto, vejam só aqui o Evangelho, né? Que falta de educação de Jesus, hein? O povo está lá todo rezando, tudo lá no templo. De repente, Jesus começa a expulsar os vendedores que estavam ali dentro. Imaginem, né? Jesus chegando Sai daqui, sai daqui, sai, sai, sai. Imaginem vocês novos que estão aqui que vieram na canção nova hoje, né? De repente, eu começo a dizer pra vocês Vem embora, vão embora, sai daqui. Não volta mais, né? E Jesus não estava muito preocupado com isso, não. Mandou embora mesmo. No Evangelho de São João, lá ainda coloca um detalhezinho. Ele fez um chicote com um rosto irado pegou o chicote e mandou ver em todo mundo. Imaginem eu fazendo isso aqui, hein? Por que que Jesus expulsou? É isso que nós precisamos entender pra nós não chamarmos Jesus de mal educado. Ele é educadíssimo. Ele é a educação por excelência. Ele é o acolhedor por excelência. Mas por que que ele fez isso? Bem, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender na história do povo de Israel é que Deus ele não tinha um lugar fixo para se encontrar com os seus filhos. Aí vocês que lembram já nas missas aonde vocês participaram nas igrejas os sacerdotes porque essa passagem caiu que está no segundo livro de Samuel no capítulo 7 o versículo primeiro lá diz o seguinte que Davi ele tinha terminado de construir o templo dele vocês vão se recordar agora ele tinha construído o palácio dele o templo não, o palácio dele porque ele era o rei de Israel e ele notou que a casa de Deus era um um barracozinho que estava lá igual essas tendazinhas que tem aqui na Canção Nova quando o pessoal vem acampar aí Davi disse assim não não dá para eu morar numa casa num palácio e Deus num barraquinho desse numa tendazinha aí ele pensou em construir mas Deus não permitiu que Davi construísse porque Davi tinha pisado na bola e quem acabou construindo o templo o chamado templo foi Salomão o seu filho no segundo livro das crônicas quando vocês pegarem lá quiserem ler primeiro livro das crônicas principalmente no capítulo 7 se não for no primeiro é no segundo mas ali vocês vão ver quando Salomão ele inaugura o templo de Jerusalém e uma das coisas que Salomão dizia era o seguinte olha Senhor quando o povo passar por dificuldade quando tiverem com problema eles virão aqui para falar contigo então veja para estar contigo não somente pedir mas para louvar para adorar para agradecer aqui o templo é a casa de Deus você vê que muita gente diz assim não eu não preciso ir na igreja eu já rezo na minha casa tudo bem rezo na tua casa tua casa deve ser lugar de oração mas você precisa ir na casa de Deus você precisa fazer da sua casa a casa de Deus mas você também precisa ir na casa de Deus e a casa de Deus é a igreja mais próxima da tua casa tanto que a palavra igreja ela vem do latim eclesia que quer dizer reunião então quando você fala de igreja você está falando reunião 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 de quem daqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo eles se reúnem na casa do Senhor que hoje nós damos o nome de igreja basílica e outros nomes que se dão por aí então a casa de Deus é o lugar da oração vejam só o que é que o salmo oitenta e três diz o povo de Israel porque o templo ele existia estava localizado na cidade de Jerusalém então nas cidades nas outras cidades não tinha não tinha templo tinha era as sinagogas onde o pessoal se reunia tipo as capelinhas que tem por aí no interior não tem a capelinha então a capelinha mas o centro o lugar da adoração do louvor era em Jerusalém no templo um exemplo muitos de vocês estão saindo das suas igrejas lá na sua cidade e vão para onde? para aparecida não é? para agradecer então vamos imaginar né aparecida aquela grande igreja então era assim o povo ia para o templo de Jerusalém para rezar então esse salmo 83 fala da peregrinação o povo saia das pequenas cidades e iam para Jerusalém na maior alegria eles diziam assim como são amáveis as vossas moradas senhor dos exércitos eles iam alegres para ir para a casa de Deus para adorar a Deus para bendizer o senhor para glorificar para participar do santo sacrifício que acontecia eles não iam como muitos de nós não né nossa vamos para a missa de novo quando vai para o shopping center aquela alegria para a casa de Deus tristeza você veja né que em que situação os filhos de Deus chegaram né eles vão para o shopping center não estou dizendo que é pecado ir e vão de repente qualquer dia vocês vão me encontrar lá também não tem problema né mas as pessoas acabam indo dando um valor tão grande a o shopping center que tem divertimento para tudo quanto é lado até a menina está confirmando para mim graças a Deus não me deixa mentir graças a Deus viu mas quando se fala de ir para a casa de Deus chega atrasado na hora do ofertório assim se arruma na hora que vai começar a missa está se arrumando em casa para chegar lá que horas mas para os shows da vida para as outras coisas para um jogo de futebol se chega antes quando os cantores de rock de outros países vêm para cá as fanáticas já estão três dias antes esperando lá para entrar e numa gritaria meu Deus do céu parece que são os salvadores da pátria o salvador do mundo que chegou eu não sei o que é que passa no coração dessas meninas não pelo amor de Deus são capazes de fazer tudo para tocar naqueles rapazes ali fanatismo agora para a casa de Deus vai tudo ao passo de tartaruga e de caracol vai assim arrastando mas o povo de Israel não era assim não eles vinham para a casa de Deus com alegria no coração vamos com amáveis são as vossas moradas meu senhor e aqui eles dizem até assim olha é tão boa a casa de Deus o templo de Deus que até o pardal mora lá não é verdade e o mocego faz companhia também e nós vamos a passo de tartaruga quando chega lá já está olhando no relógio que já tem que ir embora para quê? para fazer nada mas está querendo ir embora porque repugnância pela casa de Deus eu não sei porque nós temos repugnância pela casa do Senhor precisa se mudar viu esse desejo nosso porque todo mundo quer ir para o céu depois todo mundo quer ir para o céu mas ir para a casa de Deus de vez em quando uma vez por ano eu também era assim mas depois que eu compreendi eu prejuízo só vivo agora aqui precisa se preocupar que ninguém vai se tornar padre e freira para estar na casa do Senhor não mas é preciso ter desejo se tu não tens desejo peça a graça de sentir desejo porque imagina só você passar um ano inteiro sem ir na casa de Deus passa bem de longe e ainda passa de longe com a cara virada para o outro lado a casa de Deus está aqui passa assim ó para não olhar acho que é o diabo que mora lá dentro para não querer ir que desastre os filhos de Deus estão caminham porque não querem estar na casa do pai o pai está chamando vem meu filho está dizendo não vou para o shopping center vou para outro lugar vou para os motéis da vida casa de Deus não para quê? não perdi nada lá será que não perdeu? acho que é a cabeça que você não perdeu é a cabeça está procurando cá fora mas é isso eles iam contente eles diziam até o pardal mora lá eles diziam assim olha um dia na casa de Deus vale mais do que mil dias fora dela nossa senhora que coisa maravilhosa só quem ama fala assim só quem ama o senhor tem esse desejo de estar lá de ficar todos nós podemos nos divertir temos o direito Deus não quer você o tempo inteiro lá na casa dele vai se divertir vai trabalhar se não morre de fome mas precisa ir na casa de Deus e sentir o desejo depois você lê o salmo 83 quem tem bíblia evangélica é o 84 a CNBB também é o 84 a Tebe também é o 84 a Ave Maria é o 83 depois eu leio você vê que que esplendor que maravilha quando eles falavam de ir na casa de Deus iam todos como Jesus também costumava ir agora vejam só gente Jesus começou a ir lá no templo ele começou a se decepcionar o evangelho de hoje agora eu vou entrar no evangelho começou a se decepcionar por quê? quando tinha as grandes festas por exemplo a festa de Pentecortes que é a festa da colheita olha bem até isso a gente precisa a gente precisa entender quando se fala Pentecortes a gente já lembra Espírito Santo não é? mas o Espírito Santo ele desceu sobre os apóstolos na festa de Pentecortes que já existia já há muito tempo então quando tinha a festa da Páscoa Jerusalém ficava cheia gente vinha gente de tudo quanto era lugar os atos dos apóstolos ele diz as pessoas que costumavam ir lá nos atos dos apóstolos vou só ler aqui para vocês entenderem tudo isso é para contextualizar as pessoas que iam para Jerusalém eram da cidade de partos atos dos apóstolos capítulo 2 versículo 9 partos medos elemitas os que habitavam a Mesopotâmia a Judéia a Capadócia a Ponto Ásia Frígia então vinha gente de tudo quanto é lugar um fuar de gente era um mar de gente igual em Aparecida você vê quando quando tem a festa da Nossa Senhora Aparecida vem gente de tudo quanto é lugar Brasil inteiro vem e gente de fora também vai lá era assim mas Jesus começou a observar uma coisa gente os chefes ali do templo da igreja sumo sacerdote os doutores da lei eles deram uma autorização para os cambistas você sabe que cambistas são quem? aqueles que trocam a moeda o templo tinha a moeda a moeda própria do templo porque a moeda de outros países e outros lugares para eles eram moedas contaminadas eram moedas pagãs então precisava trocar aquela moeda pela moeda do templo e no templo existia assim tinha o lugar dos que eram judeus fervorosos tinha o lugar das mulheres por exemplo as mulheres ficavam separadas dos homens não é assim tudo juntinho não mas naquele tempo era assim e tinha o lugar dos pagãos quem eram os pagãos? eram aqueles que não eram judeus mas tinham pagãos que adoravam a Deus iam para lá para adorar a Deus esse lugar do templo que eram os átrios dos pagãos os judeus não valorizavam muito não os pagãos então era terceira categoria quarta quinta eles nem entravam lá era o lugar dos pagãos aí nesse lugar que não era valorizado os sumos sacerdotes doutores da lei permitiam que ali houvesse troca de dinheiro aí chegava gente lá da Ásia com a moeda da Ásia chegava ali Israel trocava o dinheiro por que que eles trocavam o dinheiro? porque quem entra no templo tinha que pegar um animal e oferecer a Deus por exemplo um cordeiro por isso que fala que Jesus é o cordeiro de Deus porque depois Jesus substitui o cordeiro já não é mais morto e é Jesus que morre no lugar do cordeiro por cada um de nós só que vejam o pessoal trazia um cordeiro lá da Ásia para Israel nossa o cordeiro tinha que ser puro ele não podia ter nenhum defeito o pessoal trazia chegava era com defeito era gente pobre que trazia o animal tinha defeito não podia ser oferecido aí como é que o pessoal fez? bem, nós não vamos levar mais os animais não nós levamos o dinheiro e lá nós trocamos o dinheiro pronto gente a casa de Deus virou festa naquele átrio ali ninguém conseguia rezar porque era só o cambista lá trocando euro por real dólar por real um exemplo só para vocês entenderem então os pagãos queriam rezar e gente passando para lá gente passando para cá e atrapalhando ah Jesus não gostou disso não estão trocando Deus por dinheiro o dinheiro está se tornando Deus Mateus 6 24 ele fala que nós não devemos adorar a Deus como é que fala? ou adoramos a Deus ou adoramos ao dinheiro porque você vê quem é que salva o mundo se não o dinheiro tem alguém aqui que não gosta de dinheiro pelo amor de Deus quem não gostar de dinheiro aqui é louco é doido quem não gostar de dinheiro só que o pessoal estava colocando o dinheiro em primeiro lugar eles já não estavam os cambistas eles já não estavam indo para a casa de Deus para adorar a Deus eles estavam indo para a casa de Deus para trocar para ficar rico ganhar dinheiro e cobravam taxas bem altas dos pobres pronto Jesus não gostou pegou fez um chicotinho e mandou foi todo mundo embora vocês não vêm rezar vêm fazer da casa de Deus um antro de ladrões fica roubando aqui na casa de Deus a casa de Deus é casa para adorar a Deus quando nós entramos na casa de Deus nós entramos para rezar não é para fazer da casa de Deus lugar de troca de dinheiro não fora da igreja sim pode fazer nas nossas quermesses nas paróquias nós vemos isso lá vende refrigerante vende coisa mas quando se entra na casa de Deus é para rezar não se entra para ficar trocando dinheiro não e fazendo outras coisas o único momento na casa de Deus onde o dinheiro entra é na hora do ofertório porque na verdade era para a gente trazer aqui galinha porco mas não ia dar não dar certo mais né imagina isso aqui com galinha porco boi tudo aqui dentro não ia dar certo né porque o ofertório o que é que nós oferecemos no ofertório aquilo que é fruto do nosso trabalho aquele homem lá que planta tomate ele deveria vir para a casa de Deus e trazer o tomate e colocar na hora do ofertório agradecendo a Deus obrigado senhor eu plantei mas por tua graça deu tanto tomate aqui senhor tomate aí esse tomate o padre recolhe e vai dar uma parte fica para ele precisa comer também e a outra vai dar para os pobres vocês entenderam? as mulheres estão até se preparando aqui para o ofertório estão se preparando os vermelhinhos era nesse momento mas não fazer da casa de Deus que é um lugar de oração lugar de para outras coisas hoje na casa de Deus a gente encontra os namorados abraçados se beijando a casa de Deus é para rezar não é para namorar não a praça está lá fora lá é a praça aí entra na casa de Deus fica os namoradinhos tudo se beijando abraçado de vez em quando o rapaz dá um beijinho nela pega na mão dela faz uma carícia nela cuidado na casa de Deus não é lugar para isso não aqui é para rezar reze por ela para ser uma mulher de Deus segundo o coração de Deus que ela seja realmente a sua esposa um dia mas não aí na hora da humilha está lá aí dá uma olhadinha os dois dá um beijinho e tal acho que Jesus ia expulsar os namorados tudo se ele expulsou os cambistas ele ia expulsar os namorados porque é claro gente a casa de Deus é a casa de oração é para rezar tem tempo para namorar tem tempo para fazer tudo aqui no lugar a casa de Deus não é casa para ficar fofocando falando mal e o padre já falou que eu não gostei não é a roupa dele feia Jesus expulsa tudo porque aqui se reza olha só a casa de Deus tem que ter o ambiente para se rezar olha aqui agora eu vou parar de falar lugar de silêncio nas nossas igrejas deveria ter sempre uma plaquinha lá silêncio aqui se fala com Deus silêncio tem gente rezando respeito a quem está rezando aí está uma pessoa lá rezando aí chega a se comar do céu que vai a pessoa já está ali talvez passando por uma situação tão difícil de sofrimento ela quer ter um lugar de paz gente lá fora não se tem paz não a gente não encontra paz na casa de Deus é um lugar de paz é um lugar para estar com Deus é um lugar que você entra e pega a palavra de Deus e lê porque é um lugar de silêncio é um lugar que você vai e olha para o Santíssimo fica adorando o Senhor é um lugar do sacrifício da missa é um lugar de estar com Deus olha só gente é um lugar de estar com Deus olha que lugar chique muito melhor do que o shopping center o lugar de estar com Deus quando você sentir fome vai para o shopping center mas tenha o seu momento para ir a casa de Deus mas não vai só para a casa de Deus para pedir aí vem por interesse para receber uma cura e uma libertação aí recebe a cura e a libertação e diz agora eu estou liberto mesmo e lá nunca mais aparece não é a casa é o lugar do silêncio ali na nossa igreja não sei se tem eu não costumo às vezes sinto vontade de ir ali na capela da Sagrada Família mas eu não vou porque é eu me ajoelhar alguém bate nas minhas costas aí já fica na porta esperando tu mutuou aí eu não apareço sinto tanta vontade de ir lá mas não posso é limitação porque vai tumultuar aí eu fico todo sem graça porque vem a pessoa e já atrapalha o outro que está rezando mas ali deveria ter bem assim na porta silêncio aqui se reza na parede lá também silêncio o Senhor está aqui para que a casa de Deus seja aquilo que ela é casa de Deus aonde os filhos de Deus se reúnem para rezar para conversar aqui eu peço perdão muitas vezes porque também às vezes eu entro na casa de Deus já entro conversando e as fraquezas do Padre Augusto fariseu fala esse monte de coisa para vocês e depois não vive mas me ajudem quando vocês estiverem rezando lá que eu chegar meio que tumultuando faça eu ficar com vergonha diga assim olha Padre não precisa gritar não fala assim Padre preciso ficar com vergonha para eu também entender que na casa de Deus é casa de oração não é casa para eu ficar matraqueando não e tirando a paciência do outro que quer rezar que quer se está com Deus pode dizer quando vocês verem os discípulos os pré-discípulos quando vocês estiverem lá na capela que eu passar entrar na capela tumultuando vocês faça eu ficar com vergonha Padre que vergonha não é eu que deveria ensinar recebendo dos pré-discípulos o ensinamento dos consagrados que vivem lá pode falar porque de vez em quando eu esqueço essa cabeça aqui esqueço mas eu não posso esquecer casa de Deus é casa de Deus casa de oração como não dá imagine você indo para para uma danceteria lugares que tem muita dança todo mundo lá quieto gente cada coisa no seu lugar é para bagunçar é para pular é para dançar isso assim no campo de futebol lá nos estádios da vida grita grita pode gritar na casa de Deus é o lugar do silêncio Deus está falando com alguém não atrapalhe o outro que está conversando com o Senhor por favor é chique demais não atrapalhe quem está rezando às vezes a pessoa está lá na igreja está rezando aí entra tem uma coisa para você resolver aqui fique calmo já estou resolvendo com o Senhor depois eu vou lá com você só para terminar disse que tinha um padre que estava rezando na capela na igreja o sacristão chegou e disse assim padre a majestade chegou quer falar com o Senhor aí o padre olhou para o sacristão e disse assim diga para para a majestade que eu estou conversando com a divina majestade depois eu converso com ele pronto tudo da canção nova em um só lugar canção nova play com a divina com a divina e aí com a divina